Iniciativa Jaro Marcelino, encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Estudos para a implantação de trincheira no cruzamento da rua Teodoro Maquiolca e Avenida Paraná, no bairro Santa Cândida. Em discussão. Encerrada discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Jaro Marcelino, encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Estudos que permitam a construção de passarela sobre a Avenida Presidente Afonso Camargo, ligando a roda ferroviária ao mercado municipal. Em discussão. Encerrada discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Mestre Pop, encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Realização de um projeto de revitalização do terminal do Guadalupe com a implantação de bancos e reforma dos banheiros. Em discussão, para discutir o autor, o vereador, Mestre Pop. Concedemos a palavra por 10 minutos. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu venho falar para vocês hoje, comunicar. Eu quero falar de descaso. O descaso com idosos. O descaso com pessoas obesas. O descaso com pessoas que têm, por exemplo, diabetes. O descaso com o deficiente físico. É isso que o terminal do Guadalupe nos apresenta. Eu tive em meu gabinete várias pessoas, em torno de umas cinco pessoas que me trouxeram reclamações. Duas pessoal. Uma é a dona Rosa, lá de Pinhais. Ela disse que eu podia mencionar o nome dela. E, entre outras pessoas que me procuraram. É um terminal, eu vou entrar numa parte básica, acho que muitos senhores já têm conhecimento. Por ser um terminal aberto e não ter, como os outros terminais têm, o guardinho para estar tomando conta da entrada, da saída de quem entra e quem sai. Transitam ali dentro, quem não paga a passagem. Nós temos ali prostituição a céu aberto. Durante o dia, prostituição. Nós temos ali tráfico de drogas dentro do terminal do Guadalupe. E, saindo disso, a situação precária do terminal. Aonde essas pessoas, que eu citei o nome, não têm aonde sentar para estar esperando o seu ônibus. E eu conheci uma senhora, ela deve ter uns 52 anos, e ela tem diabetes. E ela deu um corte na perna dela, ela está fazendo tratamento, se tornou uma ferida e não fecha. E ela não está vindo para, ela vem para Curitiba, junto com as pessoas que o traz, mas ali ela tem que ficar esperando de 20 a 30 minutos, às vezes, para pegar um ônibus. Independente que ela mora em Curitiba ou não mora, aquele terminal é para todos. O terminal não tem um banco, não tem um banco para a pessoa sentar. E o outro senhor, que é o José Evangelista, que mora no Boqueirão, esse eu conversei com ele, não quis fazer imagem deles para colocar aqui, porque não precisa. Ele usa duas muletas, e quando eu cheguei para falar, ele estava com as costas apoiadas em uma daquelas colunas. E ele disse para mim, eu estou esperando o meu ônibus faz 16 minutos, eu perdi um que já estava saindo, não tem aonde eu sentar. Aí ele disse, eu só não sento aqui na calçada, quanto muitos fazem, porque eu não dou conta de levantar sozinho, que a calçada do piso ali é baixa. E ele falou que ele se sente constrangido e tem que pedir uma pessoa para ajudar a levantar. O terminal Guadalupe é no coração de Curitiba. Alguma coisa precisa ser feita. Eu fui até o banheiro, é mantida a higiene dos banheiros. Mas sempre o banheiro está com cheiro forte, porque é um banheiro antigo, é tubulações antigas. E ainda descobri como ele é administrado pela URBIS, você paga R$ 2,00 para utilizar um banheiro público. O que é público? Não tem nada. Isso é um banheiro privado. R$ 2,00 você paga para usar o banheiro. R$ 2,00. E tem muitas pessoas que não têm condições de pagar R$ 2,00. E essas pessoas muitas vezes fazem o quê? Vão pedir os comércios em torno. E o comerciante existe daquela pessoa que você não consumiu, você não vai me dar despesa com água e luz. E aquele comerciante... Desculpa. Eu entendo o posicionamento daquele comerciante. R$ 2,00 para usar um banheiro. Isso não se justifica a quantidade de pessoas que urinam na rua. Claro que não justifica. Mas muitos daqueles que não têm, não vão usar o banheiro. E o banheiro do... A questão do banheiro da Praça Osório, eu não tive muito tempo para ver. É a mesma situação. R$ 2,00 para uma pessoa usar um banheiro. Quanto que é um prato de refeição no restaurante popular? O que nós fazemos? Nós pagamos R$ 2,00, fazemos um xixi na rua ou vamos almoçar? Eu acho um absurdo. Mas a questão que mais me intriga não é essa. A questão que mais me intriga, que eu fiquei mais chocado, porque realmente faz tempo que eu não ando de ônibus. Faz bastante tempo. E eu fiquei abismado de um terminal não ter um banco. Qual que é o custo de um banco? Se colocássemos ali oito bancos dentro do terminal. Gente, imagina uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa. Não tem onde ela sentar. Uma pessoa que é obesa. Quando eu falo muito da questão da pessoa idosa e da pessoa obesa, por peso diferente, eles não aguentam suportar muito tempo o peso do corpo. E essa mulher, e essa senhora que tem diabetes, com a ferida na perna, fazendo tratamento, e não tem onde ela sentar. E esse senhor, que eu mencionei o nome no começo, ele falando, eu não sento no chão do terminal, igual os demais ali fazem, porque eu não consigo me levantar sozinho. Então, eu imagino o constrangimento. O constrangimento. Então, eu venho pedir a sensibilidade do nosso município. Estalar uns bancos ali. Estalar uns bancos. Ah, antes tinham bancos, foram retirados. Se alguém quiser a parte para falar porque foram retirados. Mas ia ter banco. Uma parte, por favor. Hoje você chega dentro, você chega dentro de qualquer local para pagar uma conta, tem os bancos, as cadeiras de prioridade para as pessoas. E a pessoa que tem diabetes é uma coisa muito séria. A doutora Maria Letícia pode explicar depois. Parece que, se você tem um pico na insulina, aquela pessoa não tem força para ficar em pé. Além de você pagar uma passagem cara, você não tem um banco para sentar no terminal. Eu achei o absurdo do absurdo. Por favor, professor. Obrigado, mestre Pop. É importantíssimo o que o senhor está levantando. E acho o seguinte, é impossível realmente que a prefeitura tenha olhos para tudo. Às vezes, não é... Creio que não seja por mal a falta, por exemplo, do banco e tudo mais. É realmente impossível que o poder executivo esteja onipresente e dê conta de tudo. E, nesse sentido, é importante o trabalho que a gente realiza. Então, parabenizo o senhor por trazer aqui a sugestão ao executivo de algo que, certamente, é muito fácil de se resolver. E tenho certeza absoluta, vai haver sensibilidade, sim, no poder executivo para dar a devida atenção ao problema que o senhor está levantando. Mas é importante isso, que todos nós estejamos como olhos dos poderes para poder contribuir, para poder sempre ajudar. Parabéns. Obrigado, professor. Mas a questão... Até mesmo funcionários passam ali dentro do município. E quando essa pessoa trouxe para mim até essa questão dos bancos, talvez, como um bom mineiro, eu quero ver para eu acreditar. E parece que é uma coisa sem sentido. Poxa, não, o ônibus encostou, a pessoa vai embora. Ok. Igual quando nós conseguimos uma aprovação de um semáforo, lá na primeira gestão, uma pessoa dizia para mim, pelo Facebook, porque é uma ferramenta muito boa de trabalhar, e muitas pessoas ganham coragem para fazer as coisas indevidas. E a pessoa dizia para mim, você gasta menos de 30 segundos para atravessar uma rua, não sei para que aquele semáforo. Eu perguntei para ele, uma gestante, uma pessoa que está com oito meses de gravidez, quantos minutos gasta para atravessar uma rua uma pessoa idosa? Então, é a mesma questão que eu penso. Eu chegar no terminal daquele e ter que ficar esperando o ônibus, para mim, é de menos. Mas eu acabei de falar agora da gestante que eu não tinha falado. E uma pessoa gestante? E aquela pessoa que, igual às outras, talvez pode ter problema de desmaio, vir fazer outro tratamento, vir fazer exame de sangue, ficou sem se alimentar para fazer o exame, como é que essas pessoas podem ficar em um local daquele esperando o ônibus? Então, eu venho fazer esse apontamento, e como o professor disse, o município não tem como ser impotente, não tem como você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. mas o que eu fiquei mais, assim, chocado, é que é algo simples. Ah, mas, então, por que o vereador está falando de algo simples? É algo simples, mas que faz uma diferença para a gestante, para a pessoa que está com criança no colo, para os idosos, para pessoas que têm diabetes. Igual eu falei, para pessoas obesas, a pessoa obesa fica em pé há muito tempo, é complicado. Alguém tinha pedido a palavra? Quantos? Mais dez minutos para o vereador. Eu trago essa informação, eu acho que, dessa mesma maneira, podia ser feita, de repente, uma vistoria em outros locais, ver se há essa simples necessidade que faz diferença, com relação à prostituição ali dentro e vendas de drogas, a gente sabe que não é só ali, nós sabemos que vários pontos de Curitiba tem, Rua São Francisco e em torno de outros lugares. A gente sabe que, se faz necessário uma ronda mais ostensiva, não estou aqui para desmerecer nenhuma forma, nenhuma forma de militar de estar agindo, mas a gente sabe que a Guarda Municipal tem feito grandes trabalhos dentro de Curitiba, em conjunto com a Polícia Militar, mas você passar naquele momento, você vê a pessoa vendendo e passando para o outro, não tem como acabar com isso, mas eu acho que é preciso, de repente, o município e o Estado se unirem para que diminuam, é um lugar de grande fluxo. Ali, às 5 horas da tarde, é um formigueiro terminal. Então, eu deixo aqui a minha fala, não vou me estender, que não há necessidade, e deixo esse pedido ao município, estalo os bancos no terminal do Guarda Lupe. Com certeza, vai fazer uma grande diferença. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Cerrada a discussão e votação. Os vereadores que foram favoráveis, se manifestam, estão aprovados. Próximo requerimento. Vereador Felipe Braga Cortes, encaminha-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão, implantação de gratificação na remuneração dos profissionais da área da saúde que trabalham em escolas especiais na rede municipal de ensino de Curitiba. Em discussão, para discutir, vereador, autor, Felipe Braga Cortes. Eu queria... Eu queria falar rapidamente sobre essa sugestão ao Executivo que estamos propondo, já que não cabe a nós, como vereadores, em função de que... Nós, vereadores, fazemos uma proposição em forma de projeto de lei, visto que tem incidência de aumento de despesa, enfim. Mas esse assunto, eu já, anteriormente, alguns anos atrás, nós tivemos um empenho junto ao Recursos Humanos da Prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, na época, eram os inspetores das escolas especiais. Esses inspetores não recebiam a remuneração como gratificação por estarem em uma das três escolas especiais no município de Curitiba. Nós temos a Alibarque, a Thomas Edison e a... E agora, eu me esqueci da terceira, o nome da escola, se a professora José puder me ajudar. Helena Tipoff. Isso. São as três escolas municipais que fazem o atendimento a crianças especiais no município de Curitiba. É evidente que nós temos as outras conveniadas, que são bastante, são inúmeras, e essas se mantêm ainda dentro da dificuldade que tem. Até o Estado do Paraná é um dos únicos estados que ainda mantém as APAES, etc. Esse é um movimento nacional que ocorreu, e aqui o Estado do Paraná ainda manteve. Nós temos as escolas aí, muitas delas se sustentando numa dificuldade enorme. Mas o que nós trazemos aqui para a pauta, essa sugestão, são os profissionais de saúde que trabalham nessas três escolas especiais. O número são em torno de 12 ou 14, hoje, que reivindicam e estão reivindicando a gratificação especial que quem participa das escolas recebe, quem trabalha nessas escolas. O profissional de saúde que trabalha nas escolas especiais da rede municipal de ensino de Curitiba exerce em função de elevada relevância atendendo aos escopos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, 2015. Entretanto, tais profissionais são um dos únicos profissionais de saúde que não recebem nenhum tipo de gratificação em suas remunerações, seja pela atuação na área de saúde ou pela atuação na escola. Dessa feita, a proposição visa incentivar tais profissionais que atuam na busca da inclusão de pessoas com deficiência. Então, nós estamos fazendo essa reivindicação, pedimos uma audiência com a secretária de Recursos Humanos ou secretária de Recursos Humanos para que isso possa ser viabilizado, já que o número não é grande, mas eu vejo que, de direito, eles merecem receber essa gratificação, visto que estão lotados nas três escolas municipais, como eu relatei aqui. E, falando novamente, os inspetores, por um grande trabalho feito e luta deles mesmos em busca dessa gratificação, foi conseguido. Então, eu vejo que isso pode acontecer e nós vamos buscar esse entendimento junto à Secretaria Estadual de Educação e ao Recursos Humanos da Prefeitura. Contamos com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão, encerrada a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Vereadora Fabiane Rosa e Cátia de Triche, encaminhe seu executivo municipal a seguinte, sugestão de ato administrativo ou de gestão. Instituir no município de Curitiba o banco de ração. Em discussão. Para discutir. Para discutir, vereadora Cátia de Triche. Então, peço a atenção de vocês, meus pares, para a sugestão escrita pela vereadora Fabiane Rosa e por mim. A sugestão é de instituir no município de Curitiba o banco de ração. O banco de ração visa centralizar e organizar as doações de ração e outros produtos que serão redistribuídos da melhor forma, fórmula que já é testada e aprovada tanto em nosso município como em outras cidades. O banco de ração fortalecerá a boa política do prefeito Rafael Grech e sua equipe, somando-se a outras diversas ações na área da proteção animal. Então, é um projeto, uma sugestão, minha e da Fabiane, para poder ajudar os protetores independentes, as ONGs e também em outras situações, por exemplo, quando a gente faz um estouro num canil clandestino, as protetoras ficam com esses animais. Então, elas precisam de ração e a população vai poder ajudar. Então, acho isso muito importante, porque o banco de ração é uma ferramenta da prefeitura para poder ajudar os protetores independentes, as ONGs e quando tiver esses casos também, inclusive até de calamidade pública que as pessoas precisem de ração para os seus animais. Eu acho muito importante essa sugestão. da parte. Kátia, então, na verdade, a gente só pede o apoio tanto dos nossos colegas vereadores como do prefeito para que a gente possa realmente colaborar com as protetoras, os protetores, as ONGs que estão cada vez com mais animais por conta dos inúmeros abandonos e precisam desse apoio também. A gente tem que... As próprias castrações que a prefeitura está fazendo, o pós-operatório desses animais que são da rua muitas vezes é feito pelos protetores. Então, a gente sugere que o prefeito possa ajudar pelo menos com alimentação, entendendo que essa ração a prefeitura consegue a um preço melhor e consegue disponibilizar também. é uma necessidade, porque, como a Fabiane falou, os protetores têm feito o pós-operatório dos animais e eles não podem arcar também com as rações. E só quem sabe como a gente conseguiu chegar aqui e sabe o trabalho que a gente fez e as necessidades que a gente passou para poder alimentar esses animais. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. muito obrigada. Continuem a discussão. Se a discussão e votação favoráveis permaneçam como estão, aprovado. E aí E aí E aí E aí